Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Uma pergunta legal que veio, na verdade, na chamada do programa de perguntas e respostas da semana passada. Acabo ouvindo um pouquinho mais tarde, né? São duas perguntas legais e hoje eu vou responder uma delas aqui, que é bem legal. Pergunta veio do Humberto Santos. Perguntei, olá Raquel, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim com uma dúvida que, na verdade, acho que é mais de suporte emocional em relação à educação de nossos cães versus as nossas frustrações e expectativas sobre as atitudes em momentos específicos. Tô trazendo essa pergunta porque esse final de semana passei por uma situação que me frustrou muito. Não pela parte do meu cão, porque ele fez o que deveria fazer, mas por mim mesmo, que não soube intervir de forma correta. Em suma, deixei que um cachorro sem guia viesse cheirá-lo e o resultado é que acabaram se estranhando. Percebi o enrijecimento do corpo, das orelhas, dos rabos. E quando eu chamei meu cachorro pra retornar pra mim, a briga aconteceu. Graças a Deus, nada de grave aconteceu. Porque ele, o meu cachorro, tava na coleira e eu consegui controlar a situação. A minha dúvida é a seguinte, como cães lidam com essas instabilidades nossas? Eles percebem, eles perdem a confiança em nós? Eles guardam isso como uma experiência negativa e se tornam reativos? Eu perco todo o trabalho que vinha fazendo em relação à tolerância dele contra os cães? Como o cachorro entende esses fatos, né? Lembro que isso é um fato isolado e que geralmente eu não permito a aproximação dele com outros cães e vice-versa. Me ajude a entender esse processo e me livrar dessa culpa. Beijos. Essa é uma pergunta super legal, gente. Porque eu acho que ela cai justamente numa questão humana importante, que é nós somos humanos, nós falhamos. Eventualmente, em algum momento, por mais conhecimento que a gente tenha de causa, a gente pode cometer erros que foi justamente o que aconteceu nessa sua situação aí. Você pode estar vindo fazendo um trabalho legal com ele e, por alguma razão, nessa situação específica, você achou que podia ficar tudo bem e acabou não ficando. Então, é normal, se perdoe, faz parte do processo. Na visão do cachorro, você cometeu um erro, mas o que vai valer de verdade a partir de agora é o que você faz daqui pra frente, tá? É o que você vai fazer daqui pra frente pra reconquistar a confiança do seu cachorro quando uma situação mais ou menos parecida como essa se apresentar. Uma coisa que eu acho legal, assim, quem anda em lugares onde eventualmente tem cães soltos, que infelizmente, acho que todos nós estamos nessa categoria, né? É difícil a gente estar numa situação onde a gente cruze pela rua e saia pra caminhar, sem correr o risco de encontrar ninguém com cachorro solto, então acaba acontecendo o mesmo. Você pode usar duas coisas. Uma coisa legal que você pode ter sempre com você é uma coisa chamada Pet Corrector. Ele é um spray de ar comprimido que vende no site da Bitcão e que serve, ele solta um barulho bem alto. Na verdade, é ar puro, então, na verdade, não tem efeito físico, mas tem um efeito sonoro considerável, tá? Eu sempre aconselho a pessoas que andam em... que têm cães mais reativos e andam em locais onde existem cães soltos com frequência, ande com o Pet Corrector com você, pendure no bolso ou faça um clipezinho, pendure em você, leve numa mochilinha. Tenha na mão pra uma situação como essa. Pra que que isso aí vai servir pra você afastar esse possível novo cachorro que vem na sua direção? Se a outra pessoa reclamar, o dono do outro cachorro reclamar, você fala, ó, desculpa, meu cachorro é reativo, tô fazendo isso pra segurança dos dois lados. Então, não vai machucar o cachorro, você vai fazer isso na direção do cachorro, mas aquilo ali é ar comprimido, tá? Então, a única coisa que vai ter é um som mais alto. E eu sei que tem gente que reluta um pouco com esse conceito, acha que isso é crueldade, isso e aquilo, mas, assim, o seu exemplo é um ótimo exemplo do que pode acontecer. Eu sou uma pessoa super realista e eu já vi essas cenas acontecerem várias vezes. Infelizmente, as pessoas têm esse hábito ainda de abrir o portão, deixar o cachorro sair pra cheirar a rua, ou sair com o cachorro sem guia porque acha que tem total controle. A verdade é, cães são da mesma espécie, mas os cães, eles vivem em grupos. Então, quando o seu cachorro vive com você, não é porque existe um outro cachorro na rua que ele vai ser super amigo do outro cachorro. Esse cachorro novo é um cachorro estranho, de outro grupo, na visão animal, é uma aproximação não necessariamente convidada e pode ser hostil quando a gente lida aí com casos de cães mais reativos, tá? Mas relaxe, fique tranquilo, faz parte do processo, tá? A gente erra, todo mundo erra, eu já errei, todos os treinadores erram, todas as pessoas erram eventualmente. Os erros fazem parte do nosso processo de aprendizado. Se a gente nunca erra quando a gente lida com o cachorro, a gente não tem como saber quais são esses limites e o que a gente pode fazer pra melhorar. Então, você sabe que você tá fazendo um bom trabalho com o seu cachorro, você sabe que você tá zelando por ele todas as oportunidades que você tem. Talvez isso tenha sido um alerta pra te mostrar que, assim, é melhor prevenir do que ter que remediar lá na frente uma confusão. Graças a Deus não foi nada demais, mas se surgir essa oportunidade da próxima vez, esteja preparado pra lidar com isso. Se você puder sair da situação, saia. Se você não tiver muito pra onde correr, use o que você tem na mão, tá? Use o seu patch corrector, use o seu corpo, não deixe que essa aproximação aconteça dessa maneira, porque pode ser ruim, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir o lado ruim das coisas, mas às vezes acontece e às vezes o resultado é desastroso. Então, aceite que você cometeu um erro, faz parte. Seu cachorro fez o que tinha que ser feito ali na hora e, como você mesmo disse, você conseguiu reconhecer isso. Ele reagiu da maneira que ele conseguiu reagir. Então, graças a Deus, a coisa não foi tão além, mas absorva a informação que você recebeu dessa situação. Entenda aonde foram os seus erros e faça melhor da próxima vez, tá? É importante a gente saber reconhecer nossas falhas. Elas vão acontecer, mas toda a falha necessária pra que amanhã você tenha um pouco mais de sucesso. Seu cachorro pode ter ficado confuso. Naquele momento em particular, ele não pôde contar com você, mas pra você ganhar a confiança do seu cachorro, mostra que a partir de agora ele pode contar com você. Mostra que a partir de agora você tá pronto pra essa situação. E eu tenho certeza que você não vai desequilibrar a sua relação com o seu cachorro por conta disso. Não se sinta fraco, frágil, nem culpado. Acontece. Esse momento de culpa absorve, deixe ir e aprenda com ele. Essa é a melhor maneira, tá? A gente erra, os cães erram também, mas graças a Deus eles são os seres que perdoam e vivem um dia após o outro. Então, pode ter certeza que você tem uma boa relação com o seu cão, você vai continuar tendo se você fizer a sua parte, tá bom? Eu te agradeço muito por ter enviado essa pergunta. Acho que ela é super relevante pra muitos de vocês. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo. E se qualquer um de vocês aqui tiver dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Eu acho que isso também é um grande alerta pra vocês entenderem o quão é perigoso andar com cães soltos na rua. Por mais obediente que o seu cachorro seja, por mais tranquilo que ele seja, se ele é tão bom assim, qual o problema de você ter ele na guia, tá? É pra segurança do seu próprio cachorro e de todos nós como comunidade. É uma questão de respeito. A gente entender que não é porque o seu cachorro tem essa habilidade que ele pode atravessar essa fronteira. Então, tem lugares específicos pra você andar com o cachorro solto. E quando a gente fala de trânsito no meio da cidade, de lugares de pessoas normais, comunidade normal, trânsito de pessoas, crianças, idosos, vamos pôr os cães na guia, vamos manter as nossas cidades mais seguras e vamos fazer com que essas experiências de caminhada sejam mais bacanas pros nossos cães. Pra galera que tem esse hábito de abrir o portão de casa pra deixar o cachorro sair na rua, pra vocês a minha mensagem é deixem a preguiça de lado e saiam pra caminhar com seus cachorros na guia. Muita gente faz isso porque não é teu trabalho de sair com o cachorro pra andar. E isso acaba sendo muito prejudicial pra todo mundo que tá nessa situação, inclusive pro seu cachorro, tá? Esses são cães que eventualmente são atropelados, tem acidente na rua, eventualmente saem, fogem, se perdem. Então, se você realmente gosta do seu cachorro, assuma a responsabilidade que você trouxe pra você quando você trouxe esse cachorro pra sua vida. E se ele precisa se exercitar, ele precisa de você pra isso, tá? Abrir o portão e deixar ele circular na rua, aísmo, não é a solução, é um ato irresponsável. Você pode estar colocando o seu cachorro em risco e todas as pessoas daquele ambiente também, tá? Então pensem direitinho sobre isso. Eu deixo aqui de novo um beijo enorme. A gente se vê em breve. Próximo vídeo. Próximo vídeo.